Sou quebrei do coelho, quebrei do coelho, quebrei do coelho, vai nois! Alguém já te xingou já? Ninguém me xingou. Vai tomar suco. O pai já me xingou. Parando? É a primeira vez. Isso é bullying? Não. É bullying é o... Respeito entre amigos. Respeito. Dá um tapa neles pra gente fazer o que é bullying. Toma rasteiro. Olha lá o pássaro. É um avião. A gente tem amigos que não se importam. O que que é, né? É um ptero-tap. É a Kimber. É a Kimber. São os corpos. Mano, o ptero da gente é um homem, cara. É a guitarra. É a guitarra, é a guitarra. Vai solo agora. Pô, cara. Eu vi esses dias uma notícia que o maluquinho lá que faz Power Gear ver. Ele quebrou um recorde mesmo. Eu não lembro que recorde foi. Deve ser de... Ele era o negão, né? Não. O... Ele agora faz MMA, sei lá. É o branco? É o branco. É o branco. É o tom verde também. É o caramba. Ah, mas é o tom é o branco, cara. Aí. O verde. O verde é o dragão. Eu lembro do dragãozinho da Ucarina, velho. É, velho. É, velho. Eu não lembro disso. É o porrinho. É o porrinho. É o porrinho, velho. É o porrinho, velho. É o porrinho, velho. Olha lá. Ele quebrou recorde de quê? Então, não lembro. Ah, beleza. Fica... Fica curiosidade. É, pá. Pá, pá. Vai pesquisar o recorde. Pesquisar o porrinho branco, o verde, que entra recorde. O cara não gosta do porrinho verde, velho. Ele não quebrou recorde. Ele criou recorde. Ele criou recorde. Fica no recorde. Ele entrou no... Guinness Book, lá. Aí, pra entrar lá, você faz o quê? Você não quer... Você não precisa quebrar o recorde. Você precisa fazer o quê? Uma aranha grande... Tá lá, e aí? Joveu pela parede. Uma folha que é maior que você. Ela não quebrou. Ela não quebrou recorde. Eu falo, eu vou ser quebra. Oh! Eu vou ser quebra. O cara me deu agora, hein, mano. Hoje eu decidi. Hoje eu vou... Fica prazo, velho. Fica prazo, velho. Oh! Fica prazo, velho. Eu ia fazer aqui de especial. Ele ficou assim. O Mad ali me jogou, velho. Bom que a gente trazendo uma droga, ué. Me jogaram hoje, velho. É o maluquinho do Mad Max. Lembra do Mad Max? Mad Max? Ah, claro. Eu comentei. Quanto que eu comentei? Acho que no terceiro vídeo do Mad Max. Ah, foi? 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 O Mad Max. O Mad Max. Foi o... É o... É o terceiro Mad Max que aparece. O carinha do avião. Né, velho? Que eles tem que salvar a criancinha lá dentro da... Das... Das garras da... Nossa, o Mat Max. Cara, eu só leio... A cutanista. Não, era... A cantora lá. O Itinerios. É... Nossa, velho. O Itinerios tá tudo no guarda-costas, velho. Nossa, velho. Como é que era o nome do Mad Max? Fica aí a pergunta, vai? Vai assistir Mad Max. A gente só deixa no ar. Vai assistir Mad Max, vai? Só... Só faz os incômodos, tá? É, gente. Porque a gente pode ver lá metade as notícias. Vai assistir Mad Max. Vai... Ver o Quiris Boa. Vai... Vai reclamar lá com o operador aqui no mundo. A gente sabe que... Não... 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 Não, não... A linha lá de vocês, você só troca ela lá e... É... Você... Tartan. Ahhh... Tartan... Ahhh... Tartan... É aquela... Propaganda que fala que você não tem... Você sem paredes lá? Sem... Sem piedades. R$%&$$&..." a operadora lá tem o peito não mas acho que não adianta não deu até o oi 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 também desses livros que tava vendo aqui tem alguma coisa é o que é background isso 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 vai a cara é uma técnica na frente de la craze pronto pronto a região anel meu 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 avó oi 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 vai ver se a essas a face do peças desses caramba a tempo até enquanto eu tô tentando dizer Isso é minha, eu não tenho bala, eu não sou. Parece que nem o Top Gang lá, que cara, eu meçava o bala. Eu comecei no cara ali. Blanca, agora é um blanca. Toma. Olha lá os livrinhos vermelhos ali em casa. O cara tava pronto, tem que esperar que ele sai da... Os livrinhos vermelhos é da Barça, não é? Não é. Cara, é essa cultura, né? Nossa. Livrinho vermelho era do quê? Não era da Barça que eram os branquinhos. Era os vermelhos, né? O que é branco? O que é Barça? O que é branco? Os vermelhos eram o Larousse lá, lembra? Que era do Estadão, da Folha? Ah, mas não. Eu vi vermelho. Vermelho. Eu só vi vermelho. Que droga, cartelaria. Era uma máquina de impressão, né? Eu não sei, você começa a estar morrendo. Os caras... Chocolate! Correte. Qual o cachorro tem? E o mestre inteiro comer não, velho. Nossa, eu devia ter pegado o chocolate. Eu sou o cachorro. 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 não é nerd né velho não vou até trazer a rama só para dar um ar da graça ao dia ae agora fica aqui ó vem cá vem cá filha de dois tiros ai ainda tem um suco nas costas e um beranga mano você pode um paraquete vem aqui pra te bater algum por favor Olha lá meu, o computador ali é o RGB. O RGB? Você não sabe o que é RGB? Ô, Mário, vocês sabem o que é. Eu tô falando, é RGB, eu tô falando. Art. Ô, louco. É RGB fica como, pode que é isso? V, vermelho, verde, azul. VGA. Olha aí, Video Game Awards. VGA. 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 Eu, eu acho que... Só pra ver aí, só pra diferenciar um pouquinho, né? Ninguém tá querendo jogar com ele. Por quê? Ninguém quer, porque ele não deixa perder a bola. O que ele não deixa? Jogar com o Tava. Vamos lá. Mano. Nossa, daí vocês tão me batendo. Cara, ele me deu uma facada nas costas Eu tô dançando o que a gente vai mais perto. Cê só não quer ficar com a pior, né? VGA. 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 Obrigado.